Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver de perto a maravilha que é a nova edição de O Silmarillion. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Antes de conferirmos todos os detalhes do livro, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão vermelho do YouTube e depois ativa o sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A nova edição de O Silmarillion foi lançada agora em março de 2019. Nunca antes esse livro foi publicado com tanta qualidade por aqui. O conteúdo, então, nem se fala. A linguagem da tradução tentou emular o mesmo efeito do original em inglês para os leitores de língua inglesa. Existe até uma nota de tradutor que o Reynaldo José Lopes publicou aqui no livro, que eu vou até ler para vocês, já que o próprio Reynaldo já divulgou na internet. Nota de tradução. Quando publicou O Hobbit, sua primeira obra de ficção, J.R.R. Tolkien decidiu incluir no livro uma nota introdutória que começava dizendo o seguinte. Esta é uma história de muito tempo atrás. Se essa afirmação vale para as aventuras de Bilbo, ela é incomensuravelmente mais verdadeira para O Silmarillion, uma narrativa que começa com as origens de Ea, ou Universo, e de Arda, o Reino da Terra, e conta as estranhas histórias antes do princípio da história, como diz de novo o narrador de O Hobbit. A linguagem usada por Tolkien nos textos que compõem este livro reflete esse fato de modo muito claro. O narrador e os personagens da obra falam uma língua que está muito longe de ser o inglês coloquial, ou mesmo literário, do século XX. Em muitos aspectos, o estilo e o vocabulário se aproximam do idioma formal de uns 500 anos atrás. Na presente tradução, tentei refletir ao máximo essa ambição de Tolkien, a de contar uma história do passado primevo numa linguagem que ecoa esse mesmo passado, usando equivalentes que temos à nossa disposição em língua portuguesa. No vocabulário, a opção central foi pelo arcaísmo, ou, para ser mais preciso, pelo uso de palavras que possuem uma história relativamente longa no nosso idioma. De fato, Tolkien em geral não usa palavras esquecidas que ninguém mais entende, mas sim vocabulos clássicos, que o inglês da época de Shakespeare, 1564 a 1616, teria tanta facilidade de compreender quanto uma pessoa comum na Oxford dos anos 60. Para alcançar esse objetivo, optei por usar, predominantemente, termos que estão presentes em português pelo menos desde os séculos XVI e XVII, o que equivale, de modo bastante preciso, ao vocabulário moderadamente arcaico, mas sempre compreensível de O Silmarilho. Também procurei usar palavras que respeitem as origens majoritariamente latinas do português, mas que, ao mesmo tempo, são da língua corrente das últimas centenas de anos. Evitei neologismos eruditos forjados diretamente a partir do latim e do grego. Elfos e homens, por exemplo, são as duas gentes, não as duas etnias. A influência da Bíblia e do cristianismo medieval, tanto nas ideias quanto no estilo, é inegável neste volume. Por isso, busquei levar em conta boas traduções para o português da Bíblia no meu trabalho. Os reflexos bíblicos e o de outros autores pré-modernos em O Silmarilho aparecem também na estrutura peculiar dos períodos do livro, seja nas frases construídas com várias conjunções E, como no Ainulindali, seja na ordem inversa das palavras. Tolkien adora começar o parágrafo com um objeto indireto, por exemplo. Tentei manter esses detalhes saborosos ao máximo em português. Os trechos poéticos da Balada de Latham, que constam do livro, foram traduzidos pelo colega Ronald Kirmse como parte de seu trabalho em Beren e Lúthien, pelo qual eu e todos os entusiastas da obra de Tolkien no Brasil somos muito gratos. Boa leitura. Reinaldo José Lopes. Como vocês podem ver, houve até a preocupação de fazer com que, em certos momentos, o Silmarilho soasse como se fosse a Bíblia. Afinal de contas, realmente as Sagradas Escrituras tiveram grande influência nessa obra. Inclusive, essa mudança de linguagem fica bem evidente nos diálogos que a gente lê no livro. Especialmente quando um Vala ou um poderoso rei estão falando. O próprio Silmarilho original faz com que o leitor de língua inglesa precise buscar constantemente a ajuda de um bom dicionário. A mesma coisa acontece aqui nessa edição. Inclusive, esse livro pregou várias peças em mim. Por muitas vezes, durante a leitura, eu achei que tinha encontrado algum erro e quando eu corri para o dicionário, não é que estava certo? Sobre o conteúdo em si do Silmarilho, que tipo de histórias ele conta e qual a sua importância, eu recomendo que vocês assistam ao TT nº 325, pois ele está bem completinho. É um vídeo ideal para quem quer conhecer que tipo de mitologia Tolkien criou e até a relação daqueles antigos contos com O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Bom, mas eu sei que vocês querem mesmo é ver os detalhes desse livro. De antemão, já informo a vocês que tem muita coisa aqui que foram indicação de quem? De nós aqui do Tolkien Talk. Muitas pessoas não entendem bem como funciona direito a questão da parceria entre a editora e os formadores de opinião. Desde o começo, nós falamos aqui no canal que nós fazemos mais aquela ponte entre os leitores e a editora. Mas também nós cobramos quando a editora faz alguma coisa que nós não gostamos muito. Querem ver um exemplo? Quando eu fiz a resenha de A Queda de Gondolin lá no TT nº 278, eu falei que um dos pontos fracos do livro era a questão do mapa, já que ficou difícil de visualizar por causa da emenda das páginas. Pois o que fizemos então? Apresentamos várias sugestões à editora de como contornar o problema. E nós vamos ver que isso já foi solucionado aqui no Silmarillion. Claro que nem tudo aquilo que sugerimos a editora acata, afinal de contas ela tem que fazer todos aqueles cálculos de custos de produção e tudo isso. Então, meus amigos, como vocês podem ver, a parceria vai muito além de apenas divulgar os lançamentos dos livros. Nós realmente participamos de todo o processo, contribuindo com boas ideias. Conforme eu for mostrando o livro, eu vou falando a vocês o que foi sugestão nossa. Já começando com a capa, a imagem de Taniquetil foi uma sugestão do TT. Ela é a imagem mais clássica do Silmarillion e sentimos que ela seria adequada para essa edição. Claro que, como nós divulgamos antes, a editora pretende lançar outras edições comemorativas ou então especiais, e outras capas virão. Uma das coisas que sugerimos que eu achei mais incrível a HarperCollins aceitar foram essas runas na capa. Olha só esse baixo relevo. É simplesmente sensacional, pois dá a impressão que as runas foram esculpidas na capa. E como nós sabemos, as runas eram usadas realmente entalhadas em madeira ou rocha. Ficou demais. O nome do livro também sugerimos que fosse feito com hot stamping em prata escuro. Para a imagem da quarta capa, nós sugerimos também uma ilustração do próprio Tolkien, o momento em que Belegan encontra Gwyndor em Taur no Fuin. Para a folha de guarda, foi colocada a ilustração da floresta. Aqui foi sugerida a heráldica da Silmarius, o que é bem lógico, já que elas são a causa de praticamente todos os grandes conflitos da Primeira Era. Essa heráldica foi desenhada pelo próprio Tolkien, como nós vimos lá no TT nº 74. Já na parte de cima, nós vemos também que foi utilizado o Tengwar. Tanto as runas da capa quanto os Tengwar da parte interna são as inscrições que Tolkien pensou para a capa e o frontispício, mas traduzidas para o português. Depois do prefácio do Christopher Tolkien foi incluído o trecho da famosa Carta 131, onde Tolkien explica todo o seu legendário. Para quem nunca leu o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, está aqui um belo aperitivo para o livro que será relançado no próximo ano. Seguindo o modelo de A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien, o livro veio com o fitilho e o marcador. As genealogias que estão ao final do livro foram re-diagramadas pelo Alexandre Azevedo, o nosso Xandinho de Eregion, de forma a ficarem mais organizadas e manter um padrão de acordo com o projeto gráfico do livro. Esse é um adendo muito legal que nós sugerimos e até contamos com a participação do Ronald Kiermsen. É uma explicação sobre a tradução das runas da capa e do Têngora do frontispício para o português. Ou seja, uma aulinha bônus de escrita para os leitores. Outra coisa que demos a ideia e a editora prontamente acatou foi colocar essas explicações sobre as artes usadas na capa e na quarta capa. O mapa de Númenor foi sugestão nossa, mais precisamente do Xandinho. O que acontece é que Númenor é muito citado no livro, mas o mapa só tinha sido publicado em Contos Inacabados. Então, para auxiliar a leitura, foi colocado esse aqui. E, por fim, aqui está a solução para o mapa de Beleriand e das Terras ao Norte. Ele foi colocado na Folha de Guarda. Desse jeito, não fica o corte no mapa e ele pode ser consultado perfeitamente. E uma coisa bem legal que o Xandinho fez foi colocar os termos em português utilizando a tipografia original do Christopher Tolkien. Imagine a trabalheira, pois ele teve que cortar letra por letra e colocar nos seus devidos lugares. Então, mesmo estando em português, é a letra original do Christopher que nós estamos vendo aqui. Além disso, o aspecto envelhecido do mapa deu um gostinho de coisa antiga e muito legal de se olhar. E olha só como está ficando a coleção. Todas as alturas e as lombadas padronizadas. E agora é só esperar a chegada de O Hobbit em julho e O Senhor dos Anéis em novembro. Então é isso, pessoal. Pelo vídeo é um pouco difícil de mostrar a vocês a beleza que é esse livro de verdade. E é um livrão, pois ele tem praticamente 500 páginas. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. E depois já ativa o sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, como Silmarillion, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!